O desemprego cresceu em todo o Brasil e hoje atinge cerca de 16% da população do nosso DR. Sei que a criação de empregos e a geração de renda são as mais importantes ferramentas para a inclusão social. Como empresário, assinei mais de 50 mil carteiras de trabalho. Quero levar essa experiência ao governo do DF. Quero criar 100 mil vagas durante o mandato. 10 mil já nos primeiros meses. Para isso, precisamos estimular a economia, desburocratizar, facilitar a criação de novas empresas e incentivar os pequenos e microempreendedores. Investir na infraestrutura das áreas comerciais, legalizar e melhorar os espaços das feiras, qualificar os trabalhadores. Tudo isso em parceria com o setor produtivo. Só assim teremos um DF para todos. Quem tem metas para as nossas cidades com mais dignidade? É Paulo Otávio, 5, 5, Governador. E para o nosso DF com mais empregos, renda e felicidade? É Paulo Otávio, 5, 5, Governador. Chama que a mulher já trocou o seu valor. 5, 5, Paulo Otávio, Governador. 5, 5, 5.